Eu tinha me esquecido da chave mestra. Ela consegue abrir qualquer tipo de fechadura. Tá bom, o que você tá esperando pra tentar abrir? O que a Lúcia encontrou é o ovo dos desejos. Então, letra D de desejo. Lúcia tem que desejar que a chave da porta apareça no ovo. Você pode desejar isso, Lúcia? Tenta você, Samuca. Foi você que desvendou o enigma. Quem sabe você só tem que pedir a chave. Sábado, oito e meia da noite. Chiquititas.